Sobra campo pra jogar no ataque. Daniel. Abre o jogo na lateral. Bright. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Morio. Protege. Usa o corpo. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Bryan. Tá marcado o arremesso. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Jogo parado. Já temos falta por aqui no comecinho. Clátero pro gol. Gol! No comecinho do jogo. Bola pro fundo do gol. Pra abrir o placar. Andrews. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Chance pro cruzamento. A bola vem rolando numa boa até o goleiro. Pau. Muda a posse de bola. Bright. Cará. Antecipou muito bem. Fez o corte. Morio. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Vai descendo. Tem apoio. Fica sem a bola. Passou mal. A defesa retoma. Morio. Cruzamento. Miolo da área. Pegou. Com a cabeça do goleiro. Tava no lance. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Pérez. Brian. Perde a bola. Mas ganha o arremesso. Tenta proteger. Perdeu. Fica com o arremesso. Cobrou forte o arremesso. Atenção. Olha o gol. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Entregou a paçoca no lance. Boa antecipação. Passa era bom. Bright. De novo. Dá a bola de graça. Vai avançando bem. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Bright. Eles pressionam a saída de bola. O árbitro sinaliza só o lateral. Pode cruzar dali. Corta a zaga. O ataque era bom. Pau. Daniel. Pérez. Pau. Eles avançam no campo inimigo. A bola rebate e sai pela lateral. Teve falta. A arbitragem manda seguir. Vantagem. Chegou para o gol. Rouba a bola na hora certa. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Protege bem a bola. Consegue o desarme. Ela sai. Arremesso. Olha aí. Tula. Beleza.